Você fica nervoso ou nervosa na hora de pregar a palavra de Deus? Quando te dão oportunidade na igreja, a sua mão treme, dá um frio na sua barriga, os seus lábios ficam ressecados? Se sim, então significa que este vídeo foi feito especialmente para você. Porque antes de iniciar o assunto, eu quero agradecer a Deus por você estar sempre retornando aos nossos vídeos. Não esquece de deixar o like, hein? Quero louvar a Deus e te dizer que este canal é o seu canal, é o nosso canal. Eu quero trazer algumas dicas aqui bem práticas dentro da área da homilética e acredito que estes ensinamentos irão ajudar bastante. Não temos como esgotar o assunto, até porque o vídeo ficaria bastante extenso, longo, mas algumas dicas devem ajudar bastante. Primeiro, quando você for pregar que te concederem a oportunidade, nunca comece com a frase, eu não sou pregadora, eu não sou pregador, tentando se diminuir como se isso fosse uma certa humildade para que eu diminua e ele cresça. Não, não é esse o caminho, não foi isso que João Batista quis dizer quando ele disse que importa que ele cresça e que eu diminua. Não foi isso. Porque quando você começa dizendo para aqueles que vão te ouvir que você não é pregador, logo dentro de alguns segundos ou minutos, você vai ter que pregar, porque foi te dado a oportunidade para pregar. E alguns usam até uma falsa modéstia e, antes de pregarem, já estão acostumados a pregar em vários lugares e, antes de pregarem, dizem eu não sou pregador, depois prega que estremece tudo. Então, evite falar que você não é pregadora, que você não é pregador, porque você vai ter que pregar. E se não é pregadora, dê o lugar para outro que é. Se não é pregador, dê a oportunidade para outro que é pregador. Procure evitar estar se menosprezando, porque isso, para nós que falamos, ele causa um efeito. Mas, para quem ouve, o impacto é outro, totalmente diferente. Você nem imagina o que vai no coração daqueles que ouvem o pregador iniciar falando essa frase. Mas, evite, isso não te ajuda. E eu sei o que eu estou falando, não te ajuda. Vai pregar, abra a Bíblia, leia o versículo, o perdão, e pregue. Aqueles que estão ali a te ouvir, sabem da tua capacidade. Eles te conhecem. Se você conhece pouco, eles sabem. Eles não vão estar esperando muito. Se você conhece muito, então, isso aí já vai pesar um pouco sobre os seus ombros. Eles vão esperar muito. Então, não tente se diminuir e depois dê uma carreta de conhecimento ao coração do povo. Vigia nesta parte. A segunda orientação que eu trago aqui é que evite se exaltar também. É o oposto de dizer que não é pregador. Alguns chegam ao ponto de se exaltar. E antes de começarem a pregar, aí eles dão ali o relatório da sua agenda. Essa semana eu estive pregando em Portugal. Quinta-feira passada eu estava em Washington, nos Estados Unidos, ministrando a palavra de Deus. Estou pregando aqui. A meia-noite já estou com o voo marcado para pregar. Não sei aonde, lá no Rio. Não sei das quantas. Isso é para aqueles que, principalmente no meio do ministério, no meio dos obreiros, isso não soa bem. Dá-se uma noção de que você está demonstrando que está bem cortado. E na verdade, o objetivo principal ali é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Evite isso. Isso vai te ajudar bastante. Respire fundo, abra a Bíblia e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra do Senhor. Aqueles que estão ali estão prontos para ouvir a palavra de Deus através da sua vida e não para ouvir o relatório da sua agenda. Mais uma orientação que eu acredito que é super importante para nós é que aquele que está pregando evite gesticular muito. Tem pregador que ele gesticula muito, ele faz muito movimento e aquilo tira a atenção do que está sendo falado para aquilo que está sendo feito através do seu corpo. porque os psicólogos eles costumam ensinar de que o corpo fala e se existe algum nervosismo ali habitando dentro do que está pregando esse nervosismo vai ser passado através desses gestos exagerados. Não é proibido gesticular enquanto pregando, até porque a homilética ensina de que alguns gestos eles ajudam aqueles que estão te ouvindo a entender melhor a mensagem. Porém, procure evitar gesticular muito. Uma coisa que acontece muito com aqueles que estão iniciando até mesmo aqueles que já tem muitos anos pregando é a tremedeira. Use o pedestal, coloque o microfone ali no pedestal e pregue os primeiros 10 minutos ali vai servir para aquecer também ali a temperatura do teu corpo e vai esconder a tremedeira que às vezes acaba atrapalhando alguns. Porém, você precisa entender isso que eu vou falar agora é super importante às vezes a tremedeira que você está vendo ou sentindo não está sendo percebida pela igreja e pelo povo. Pode ter certeza disso. E o interessante é que às vezes nós achamos que todos estão percebendo o nosso nervosismo mas na verdade somente aquele que está com a palavra é que sente o nervoso. Nem sempre, para que toda regra existe algumas exceções porém vale deixar bem claro que na maioria das vezes nem todos estão percebendo o seu nervosismo. Então por isso, pregue a palavra respire fundo, descanse e deixe Deus te usar. A próxima orientação que eu trago como ensinamento para nós vencermos essa questão do nervosismo de estarmos nervosos na hora de pregar a palavra é você não enxergar a igreja que você vai pregar, a congregação nem os obreiros que estão atrás de você como um tribunal como um júri que está ali presente justamente com o intuito, a intenção de analisar a sua performance a sua oratória o seu português a sua dicção o seu conhecimento bíblico não elimine isto do teu coração os obreiros que estão ali, pastores os homens de Deus, as mulheres de Deus que estão ali eles não foram ali para te analisar você não está diante de um tribunal que vai julgar se você foi bem ou não se você conseguiu sobressair, se sair bem ou não eles estão ali para adorar a Deus é isso que precisa estar no seu coração os obreiros que estão ali a maioria, quase sempre, tem muito mais conhecimento do que eu e você e às vezes por essa razão quando nós colocamos o nosso coração que vai estar pessoas ali que tem muito mais conhecimento do que nós aí começa o início do nosso fracasso aí você não consegue desenrolar a mensagem você não consegue pregar do jeito que você prega em outros lugares ali você fica preso você se sente retraído retraída parece que a mensagem some parece que as palavras desaparecem porque você está preocupada preocupado com aquele que está ali às vezes um teólogo às vezes um bacharel às vezes um doutor às vezes um pregador itinerante às vezes alguém que é muito usado por Deus às vezes o pastor setorial o pastor local está ali alguém que você sabe que prega muito um bom ensinador e isso você deixa entrar no seu coração na sua mente e aí você se trava e não consegue fazer a vontade de Deus outra coisa que eu trago aqui como orientação para vencer a questão do nervosismo na hora de pregar a palavra de Deus é que você precisa entender de que a coragem ela é a superação do medo porque nós observamos algumas pessoas pregando e às vezes ficamos a nos perguntar rapaz, por que aquela irmã prega com a maior facilidade parece que não tem medo não tem nervoso para ela é tudo mais fácil para ele o que você precisa entender é que todos aqueles que aparentemente demonstram toda a coragem isso não significa que não tiveram medo não tem medo não temem o que você precisa entender é que a coragem ela é a suplantação a coragem ela é a superação do medo 99,9% de todos aqueles que são palestrantes eles sentem sim esse friozinho na barriga os lábios ainda ressecam outros chegam até tremer dependendo tem gente que está acostumada a pregar para 100 200, 300, 500 pessoas chega o dia que ele vai pregar para mil ele sente sim um frio na barriga e quem somos nós? quem sou eu? quem é você? para não ter esse temor agradeçamos a Deus para que esse temor permaneça em nosso coração porque isso demonstra principalmente uma certa dependência de Deus dependência de Deus para realizarmos a sua obra que Deus fale muito mais forte muito mais claro ao teu coração não esquece de deixar o like para nos ajudar não esquece de deixar a sua obra